Mas uma sessão ordinária aconteceu em Balsas, na Câmara de Vereadores, onde 14 dos vereadores eleitos estiveram presentes na 13ª sessão. Bom, eu vi três indicações, uma na limpeza da Avenida Contorno, da saída de Balsas a Taço Fragoso, e as outras com a estrada vicinais, do Vão do Quebra-Coco e a outra do povoado Renascer, na zona rural. O vereador Rafael Nunes fez várias indicações, entre elas, a instalação de um posto policial na praça do bairro Joaquim Coelho. Pavimentação asfáltica da rua 13 de Maio, do bairro Nova Esperança, e também a rua Jerusalém, também do mesmo bairro. E a gente vem também hoje com o pedido de perfuração de um posto artesiano na localidade Ribeirão de Areia, no Alto Gerardo de Balsas, e que também a recuperação das estradas que liga a localidade Bom Sucesso, Bom Sossego e até a Ribeirão de Areia. E também a gente vem hoje com um pedido para a localidade do Joaquim Coelho, que seja implantado, ou aumente o número de rondas da polícia militar sobre a localidade desse bairro, e que seja também implantado uma feira livre, lá nessa localidade, que lá a gente vê que tem muitas pessoas que queiram trabalhar, mas que falta esse incentivo. Mais uma vez, foi indicada por um vereador a conclusão por meio de massa asfáltica da rua Roosevelt Cury, do bairro Catumbi, desta vez pelo vereador Gilvânio Carneiro. Que seja concluído por meio de massa asfáltica a rua Roosevelt, ali no bairro Catumbi. É uma rua que está faltando um pouco para ser concluída, e a gente pede ao nosso prefeito que conclua logo ela. E a outra vem ali para o bairro CDI, que seja feita a pavimentação por meio de massa asfáltica, na rua da Figueira, ali no bairro CDI. E a gente, junto com o nosso vereador Nelson, também pede ali para o bairro da Trisdela, que seja feita ali uma reforma completa naquela quadra de esporte ali na beira do Rio Balsos. A gente pede lá que seja reformada tanto a quadra, pintura, rastrava e tudo ali, iluminação, para que os nossos esportistas possam ter uma qualidade melhor na prática dos seus esportes. Na 13ª sessão foram feitas 40 indicações, 3 moções de aplausos e reconhecimento, 3 projetos de leis e 3 projetos de decreto.